Seu telefone lhe acordar dentro da noite Inconsciente eu chamar seu nome desligue é engano Se você receber um buquê de flores E um bilhete anônimo com declaração de amor Não sou eu que estou mandando Se me encontrar fora de hora em sua porta Não precisa me convidar para entrar É que errei de endereço ou coisa assim Se por acaso eu disser que ainda lhe amo Não leve a mal, eu devo estar um pouco alto Quando estou desse jeito, eu não falo por mim Se um dia desses me pegar por aí Chorando à toa Falando sozinho, esbarrando nas pessoas Não vá pensar que é por você que estou sofrendo De vez em quando Eu entro numa de brigar comigo mesmo E fico pelas ruas vagando a esmo Sem saber direito o que estou fazendo Se me encontrar fora de hora em sua porta Não precisa me convidar para entrar É que errei de endereço ou coisa assim Se por acaso eu disser que ainda lhe amo Não leve a mal, eu devo estar um pouco alto Quando estou desse jeito, eu não falo por mim Se um dia desses me pegar por aí Chorando à toa Falando sozinho, esbarrando nas pessoas Não vá pensar que é por você que estou sofrendo E vez em quando Eu entro numa de brigar comigo mesmo E fico pelas ruas vagando a esmo Sem saber direito o que estou fazendo Tempo Oh, 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 oh